Vocês que estão produzindo aí, sei lá, um próximo projeto dele. Vocês estão sentindo isso também do Bruno? Que ele tá com a composição, vai fazer um trampo autoral e vocês acham que, tipo assim, o cara tá com gás, ele se restabeleceu, entre aças, né? Mas ele tá fazendo, dessa quarentena, uma oportunidade muito boa e quando o trem acabar, eles vão... tá ali, muita frente ali, sabe? Até por conta das lives também, a live deu uma visibilidade muito boa pra eles, né? Foi muito boa aquela primeira live, muito natural, o povo gosta da naturalidade, o povo gosta da brincadeira e foi muito louco. E tá existindo isso que eu tô falando mesmo? Semana passada, tinha um grupo de compositor que tava compondo com o Bruno, acho que foi semana passada, não lembro. E a gente entrou pra dentro do estúdio pra gravar as guias, né? Cara, o Bruno, vivendo esse negócio de composição de novo, tá... Cara, cada música que escreve é uma lágrima que cai de tanta verdade e, assim, eu me sinto honrado, certeza, com o Juninho também, de viver isso, é um sentimento que ele viveu isso quando ele estourou, fez sucesso. Tá sendo resgatado. Tá sendo resgatado, cara, e nós choramos muito ali dentro, é muito emocionante, é muito forte, cara. Eu não imaginava viver isso. Ou seja, gente, aguardem aí. Aguardem. Porque o negócio... Aguardem isso. O que eu soube, né, que acaba rolando os comentários ali, né, e por conta do Prosa também, e sempre muitas pessoas, eu soube que tá rolando isso mesmo, e tipo assim, aguarde, que o bicho vai pegar. Cara, tá surreal. Próximo trabalho. É, suspeito pra falar, mas tem muita coisa boa. Ele... E ele entrou no automático mesmo, velho? Rolou isso do cara... Cara, eu acho que não, acho que o automático não. Ele, eu acho, o que eu conheci, assim, da... Né, conversando com o empresário, conversando com ele, o que eu vi da carreira dele, é que, assim, ele é muito intenso, né? Todo artista é muito intenso, né? E ele foi uma pessoa que estourou muito com as músicas dele, né? Dele compondo, as verdades dele, e etc e tal. E depois disso, ele teve o quê? Que ele teve que renunciar pra continuar no mercado. Porque as composições dele foram normal, né? Foram, sei lá, 10 anos de composição, Só, só, top, top, chega uma hora que foi esgotando, eu acho. E ele foi... É... Gravando músicas de outros compostores, né? E o Rodrigo, uma vez, me contou que chegou pra ele e falou Bruno, nossa, cara, você vai ter que ouvir novos compostores e vamos mudar. E ele me falou que foi muito difícil. E ele me falou que aquele CD, aquele DVD que ele... Eu acho que foi com... Acho que foi com o Pepato que ele fez. Ele falou, cara, eu deixei... De São Paulo? Foi de São Paulo. O ensaio. Ele falou, cara, ele falou assim, cara, eu não opinei, eu confiei. Eu confiei nos meus empresários que queriam fazer aquela linha. E, assim, ele falou que foi muito difícil pra ele, né? Músicas com palavras rápidas e tal, mas ele foi. Então, não sei se é muito assim, se ele entrou no automático, mas eu sei que ele abriu mão de orgulho, abriu mão de... Pra manter a carreira, pra também respeitar a opinião dos empresários e coisa e tal. Agora, nessa, cara, na quarentena, nessa quarentena aí... Quando a gente começou a fazer esse projeto aí, eu fiquei com medo, cara. Porque a gente foi fazer a audição e tal. Na hora que chegava ele, não gostei. Não gostei. Não gostei. Cada música boa, cara, que a gente olhava ele. Ele falou, não. E falou, cara, eu quero compor. Organiza aí. Aí foi, começou. E tá indo. E acho que vai ser muito bom. É importante vocês falarem isso, que vocês também aqui no estúdio, vocês recebem compositores, né? Tem um espaço aqui pra compor. E tá rodando bastante aqui. Tá vindo bastante compositores pra cá também, né? Tá. Na verdade, cara... A gente teve que dar uma segurada por causa da pandemia, mas... Sempre, toda semana tem. É. A intenção do bar é isso, cara. A intenção daqui é... E a gente começou a fazer uma agenda toda semana de ter composições aqui, entendeu? A gente vem, fala dos projetos que a gente tá gravando. E a turma compõe focada. E a turma compõe focada. Eu acho que o resultado é muito bom quando é assim. Então, a intenção foi essa e tá dando certo.